Nós já tínhamos no contrato uma cláusula desse tipo, onde ali se lista em que condições esse contrato pode ser rescindido. No termo de compromisso, isso foi mais a fundo. Por exemplo, havendo atraso salariais, isso seria motivo de rescisão automática. Havendo atraso nos aportes, seria motivo de rescisão automática. E assim, uma série de atrasos de recolhimento de leis sociais, isso acabou gerando uma segunda situação de inadimplência. Já havia inadimplência do contrato original, passou a haver a inadimplência do termo de compromisso. O compromisso é como se fosse um termo de ajuste, que se usa muito na administração pública. A partir daí, nós começamos então um processo de negociação para uma rescisão desse contrato. Por que negociação? A nossa intenção era fazer isso da maneira menos traumática para o clube. Na quinta-feira, houve um consenso de que não havia mais condições para que a Elefante continuasse administrando as coisas do Figueirense. Não havia condições de natureza alguma, porque não havia mais ambiente junto aos atletas, junto à torcida, junto à cidade, junto à imprensa, junto a todo mundo. Haverá a eleição de uma nova diretoria. Essa nova diretoria vai ter autonomia para decidir os futuros do clube, mas, a princípio, o modelo de gestão, ele continua. A empresa Figueirense Futebol Clube continua existindo. O que nós estamos fazendo ao romper o contrato? É retomando as cotas que havíamos cedido para a Elefante, mediante os investimentos que nunca aconteceram.